Há muito tempo atrás, quando o pó fazia sombra e a redundância era charmosa, o ontem era hoje e o amanhã nunca existiu, como agora. Na esquina entre a frente ordenada dos carros e a desordem do fluxo das balas, no bar, no lar e no fliperama que esvaziava os bolsos. Um homem perguntou, tem cigarro? Prontamente lhe entreguei o maço, não fumo. E preservativo, entreguei sem hesitar, não transo. Olhou de lado, piscou fundo e encarou o interlocutor. Passa essa blusa também, eu não tenho frio. E esse tênis, não tenho estrada. Já que é tão generoso, eu vou levar esse livro que segura. Claro, pode levar, não tenho letras. Cismado e ansioso, resolveu ousar. Querendo seus olhos, pegue minha luz. Quero sua voz, pegue as minhas palavras. Eu quero seus ouvidos, recebo meu silêncio. E as suas pernas, aproveite meu impulso. As mãos. Abraça sua ambição, o coração com toda certeza, Senhor. Nutre o seu destino. O que mais posso levar ao que deseja? Desejo existir. Então, compartilhe seu amor e não se esqueça de conferir o troco. Olá pessoas, eu sou o Yo-Kai. Aqui é mais um vídeo do canal Roteiros da Vida. Esse vídeo em especial, eu acho que se deu tudo certo, eu consegui colocar, editar ele inicialmente para trazer junto um áudio de um conto, né? De um conto lido, né? Por uma amiga chamada Bárbara. Que gostou do conto e se predispôs a ler na época, né? Porque, não sei, ela gostou, enfim. E é um conto muito específico. Também é um conto que eu gosto muito, né? É um conto que explica um pouco também a origem dessa mania ou rotina que eu peguei para escrever por encomenda, ou certo sentido, por desafio. Que foi um desafio aquele conto, né? Eu vou explicar um pouco a história do conto e depois eu debato um pouco sobre a mensagem, talvez. Uma mensagem que dá para tirar, né? De interpretação. Um ponto difícil que nem eu fiz com um outro conto. Mas para, enfim, manter uma rotina de vídeo e manter uma rotina de debate também. Embora, inicialmente, tenha poucas pessoas vendo os vídeos. Mas não tem problema. O importante é deixar para o futuro, né? Aliás, uma coisa que eu gostaria de debater. Uma colega falou que os vídeos estão muito longos e tal. Que o YouTube, ele preza por vídeos curtos, né? Por vídeos mais diretos. Eu acho que também é um formato um pouco incômodo, em geral. Mas, sei lá, pensando... Sei lá, tem até lados positivos, os vídeos são longos. Porque, sei lá, é que você morre um dia. E o que você deixa para trás? Se você deixar mais conteúdo em vídeo, quer dizer que você deixou mais alguma coisa, sei lá, uns minutos a mais de você, né? Ou algo assim. Só para justificar uma coisa chata que são a quantidade... O tempo dos vídeos aumenta a qualidade deles, mas, pelo menos, a quantidade não necessariamente significa nada. Mas... Só para justificar uma coisa meio chata que os vídeos são longos. que eu falo muito, né? Eu debato coisas estranhas. Mas, então, esse conto que a minha colega e amiga Bárbara leu no início do vídeo, ele é um conto de um desafio de um canal do YouTube, né? Que há uns um ano e meio, dois anos atrás. Como é que é o nome da moça? A Mona Lisa, né? A do canal do YouTube da Litera Sutra. Eu deixo todos os links embaixo, na descrição. Mas, então, incluindo o do vídeo, né? Desse desafio. Que ela abolou uma ideia de fazer um clube da escrita. E ela fazia desafios, né? Para você ter temáticas específicas. Não era necessariamente encomendas, mas eram desafios mesmo. E aí, a partir desses desafios, juntava-se num grupo do Facebook algumas pessoas interessadas em dar conta, né? Em dar cabo desse desafio. E escrevia algo relativo a inspirado, né? Ao temático que ela oferecia. Ela oferecia, acho que uns 10... Pois eu não sei porquê, mas ela parece que descontinua o projeto. Ela descontinua até o canal dela do YouTube, mas... Eu não sei os detalhes. Mas eu participei desse grupo de pessoas que queriam escrever e aceitavam fazer essa escrita meio que tapelada, né? Porque tinha uma temática sólida, uma temática específica para você se inspirar. E eu fiz todos eles. E acho interessante revoltar para dois motivos que me fizeram voltar a tentar escrever. Porque, não necessariamente por ser desafiado, mas por ter uma motivação específica, eu consigo escrever melhor. Um público, no caso. Porque é difícil de escrever e eu não sou muito bom em manter uma rotina. Mas por eu ter uma, sei lá, uma leitura, um leitor, alguém com quem eu estou conversando, em certo sentido, para mim, flui melhor. E eu voltei de novo, né? A ideia do canal é essa. Eu tenho encomendas, né? Eu posso, através disso, desenvolver uma troca, né? De, por exemplo, alguém me dar uma ideia, como eu já debati antes, e eu tento o máximo possível corresponder com a elaboração da ficção, né? De um conto. Mas voltando, então, nesses desafios, nesses decortizou desafios, eu fiz oito contos. Eu até vou, acho que eu vou poder bater pontos de vista de todos eles aqui no canal, um por um. Mas esse primeiro que eu fiz, que era um autorretrato, né? Alguma coisa assim, a temática, você tinha que fazer um autorretrato. Deixo o vídeo lá, vocês podem, o vídeo aqui embaixo vocês veem. Mas era alguma coisa sobre, ah, mente livremente, alguma coisa sobre um autorretrato de você no passado, né? Você tem a total liberdade, eu tinha a total liberdade de inspiração. Fiz um conto bem curto, e bem rápido, assim, mas eu... A ideia dele é interessante, assim, eu debato ela um pouco mais pra frente. Mas é uma coisa que eu gostei muito, e que eu tenho que agradecer profundamente a Bárbara por ter lido esse conto. Nossa, eu achei incrível, assim, a interpretação, o modo que ganha vida, uma outra vida, né? Não só do papel, mas quando ele sai pra verbalização, né? Pra linguagem falada. E é incrível, assim, eu não gosto de ler as coisas que eu escrevo. Em voz alta, pior ainda. Quer dizer, você lê, né? Tem que ler, mas não em voz alta, você revisa e tal. Mas, tipo, eu achei muito legal, e eu queria, assim, embora eu não seja uma opção muito social, eu não tenho tanto influência, assim, né? Então, é uma coisa interessante, né? Porque quando eu escrevi esse conto, o momento que eu pensei... Tenho um pouco de reflexão aqui, mas, enfim... Na época, quando você é mais novo, você não é nada, né? Você é uma coisa, uma folha em branca e tal. E as pessoas te tratam como se fosse alguma coisa, né? Sempre você é alguma coisa, você tem um teste de um peso de ser alguma coisa, ou de se transformar em alguma coisa. E é engraçado, conforme você vai se transformando em alguma coisa e vai se tornando adulto, as pessoas param de tratar você como se você estivesse se transformando, como se tivesse potencial, e elas tratam você só como coisa. Você se tornou meio que objetificado, assim, né? É mais pra relatar essa experiência de que quando você é mais novo, você parece ter mais importância de quando você é mais velho no mundo, né? É engraçado isso. E meio chato. Mas, enfim, voltando pra gratidão que eu tenho pela Bárbara e pela leitura que ela fez, e por isso é uma das ideias do canal, seria, se possível, né? Se as pessoas encomendassem, poder, enfim, quiser, né? Se dispuser, não te sentir incomodada, ou nada obrigatório, claramente. Mas ler, né, o conto encomendado, ou só por falar, ou pedir pra alguém. Eu falei aquela vez lá, talvez até alguém do YouTube, porque realmente ia ser muito engraçado. Eu pensei assim, né? Pegar um canal que trata de, sei lá, marcenaria, que eu sigo um canal assim, por exemplo, e a pessoa se predispor, assim, se sentir à vontade, a pessoa que trata de marcenaria, ler um conto que não tem nada a ver com o canal dela, ia ser muito engraçado. É um pouco chato pedir essas coisas pras outras pessoas, né? Mas eu realmente achei engraçada a ideia, porque ia ser muito engraçado. E é um modo de você ter um grupo de, de, em volta, um grupo, né, de pessoas que têm interesse em comum, no caso da escrita, da literatura, do desenvolvimento, da, de ficção, né? E aí, sei lá, ter uma relação, né? Eu não sou muito bom em explicar essas coisas, mas ia ser bem legal, assim, tipo, eu já participei de vários grupos, tipo RPG, outros tipos de grupo, mas é um grupo voltado para a produção, assim, tem outras pessoas também que poderiam escrever, né? Fazer encomenda mais plural, assim, tipo, juntar a galera que queira fazer isso, e eu também fazer, fazer encomendas, essas coisas, e criar uma dinâmica, né? É bem interessante. Eu acho que se desse certo, assim, no futuro, quem sabe, eu pretendo fazer isso. Se tiver mais gente querendo fazer, né? Montar esse clubinho de, de escritores, não profissionais, claro, mas, que tem essa, esse hobby, né? De produção de literatura, ou produção de, de mundos, através de contas, ou poemas, ou mesmo até coisas mais longas, não sei. Projetos de escrita coletiva, quem sabe, né? Escrever alguma coisa coletivamente. Eu já fiz isso também uma vez, de fazer enredos, né? Pequenos enredos, não era bem, eram contos, né? Só que tinha um certo limite, assim, uma pessoa escrevia, sei lá, umas 10 linhas, aí o outro pegava e retomava a ideia. Aí continuava, sem se escrever no que quiser, mudando a história. Aí o outro, próximo, também tinha que fazer a mesma coisa, tinha que continuar. E dava um conto coeso, no fim das contas, tanto quanto plural, né? Porque tinha várias pessoas escrevendo ele junto. E era muito legal, era muito legal. Eu aprendi, assim, a trabalhar. Acho que uma das primeiras experiências de escrita era adolescente ainda. E eu adorava, assim, tipo, logicamente. Minha gramática até hoje não é grande coisa. Eu sou um escritor que depende muito de revisor, né? No texto, eu falo de software online mesmo. Porque as pessoas não têm ninguém para revisar para mim, mas... Meu português ainda é pobre. Embora eu seja bom em algumas coisas, assim, de técnica, por muito esforço, né? Muitos anos escrevendo e treinando. Então, alguma dinâmica de criatividade, de desenvolver e de passar papel, eu aprendi. Mas o meu conhecimento da gramática e da norma culta é fraco. Bem fraco, bem fraco mesmo. Em geral. Mas, enfim, só para voltar um pouco, para relembrar, então, essa parte da leitura que eu acho muito interessante, a parte desses desafios que ajudam você a crescer como escritor, porque você é obrigado, em certo sentido, e, de fato, a sair da caixinha e tentar elaborar coisas novas e tal. Eu estou elaborando agora, por exemplo, um outro segundo conto, né? Por encomenda, que um moço me fez pelo Facebook. E, nossa, assim, vai travando e vai progredindo. Vai travando e vai progredindo, mas o universo vai se moldando, assim, na sua cabeça. E você tem um universo grande, mas você não pode passar o universo inteiro. Então, você tem meio que fazer uma jogada, assim, de interpretação do universo, pra você criar uma cadência de fatos narrados e o modo como você narra eles, pra dar toda uma coesão de estrutura da história. Acho que, quando vocês verem, assim, o segundo conto que eu estou dizendo agora, né? Que vai ser o conto 2, né? Futuramente do canal, vocês já vão ter uma ideia, assim, do quanto de trabalho não escrito você tem, de fato, pra... daquilo que foi escrito, né? Porque tem muito background, né? Que você faz tanto de planejamento quanto de, enfim, criação e podar ideias e novas ideias até a parte de escrita de verdade, onde você, de fato, poda muita coisa, reescreve, dá uma personalidade, uma direção pra história. E acho que é, assim, incrível. E essa ideia de você ser desafiado e manter, assim, uma predisposição, né? É difícil, mas quando você consegue manter um passo à frente do outro, né? E seguindo em frente, o resultado final é muito interessante. Que nem o primeiro conto que eu fiz, que eu achei uma experimentação muito legal. Eu gostei muito de experimentar nesse primeiro conto, que foi um contado pelo amigo Rodney e tal. E esse segundo que eu estou fazendo agora está sendo bem interessante também. E relembrando, assim, o passado de alguns anos atrás, eu peguei esses desafios, né? Eu vou debater agora um pouco sobre a temática desse desafio. Sobre o significado que ele teve pra mim. Eu vou usar um ponto de inflexão pra debater um pouco a filosofia dele, desse conto. E o ponto que eu vou pegar dele agora é... Então, ele é um autorretrato, ele trabalha, sobretudo, sobre o amor e sobre compartilhamento, né? Compartilhar as coisas. Ele é fictício, logicamente. Ele tem uma base inspirada no passado, mas ele vai pra parte da fantasia, né? Ele é bem fantástico. Mas é muito interessante porque no conto, ele tenta representar a parte filosófica do quanto você pode compartilhar as coisas. E o quanto esse compartilhamento é um sentimento de amor, não no sentido eros, né? Mas um amor no sentido de amizade, eu não sei a palavra em latim. Aí, um amor de vivência coletiva, né? De você poder... Se você tem alguma coisa, você distribuir, você poder... Quando as pessoas têm falta, né? Quando as pessoas têm carência de alguma coisa e você possui essa coisa. Se você não for prejudicado, ou mesmo que você seja, até certamente, um pouco prejudicado. Mas se você sabe que você pode ainda sobreviver de maneira digna e estável, mesmo sem ter mais aquilo que a pessoa necessita mais do que você. O quanto é interessante nessa solidariedade humana, essa humanidade, esse amor para com o próximo, né? O quanto tem essa mensagem, em geral. O quanto você pode, assim, ter uma posição de predisposição pra ceder, assim, pra interagir com as pessoas de maneira aberta, né? De maneira a... Enfim, compartilhar tudo aquilo que você tem, né? Todas as possibilidades, todas as ideias, todas as coisas materiais, em geral, né? E essa era a ideia geral do conto, e é uma coisa muito interessante, né? Leiam o conto, não sei se... Tomara que vocês gostem, não sei, eu gostei bastante, eu fiquei muito feliz pela leitura também. Mas é um conto que tem um impacto, sabe? Tem uma mensagem. Eu sou escritor, eu não gosto de falar nesse sentido de valorar a obra, né? Porque a valoração tem que ser feita pelos semelhantes. O valor não tá em mim, o valor tá na leitura, o valor tá na coletividade, sabe? Tá no compartilhamento, na construção coletiva de um valor. Mas a mensagem que esse conto passa, eu acho, sim, muito interessante mesmo. É um conto muito poético, até, em certo sentido. Enfim, uma análise mais detida seria, realmente, o quanto você não pode possuir nada, o quanto as coisas são efêmeras e transitórias e o quanto é bom você poder compartilhar as coisas que não te pertencem, de fato, em última instância, sabe? Tudo aquilo que te compõe, toda a sua energia, tudo aquilo... Todas as suas ideias, todas as suas palavras, elas são coisas coletivas, elas são coisas que estão no mundo. São coisas que são feitas para serem transformadas pelos contextos diversos. Você está num contexto social humano, num contexto de conhecimento, você não pode criar uma linguagem que seja só individual. Ou mesmo que você pense que é uma linguagem individual, ela só pode ser pronunciada por causa de mecanismos complexos, por exemplo, a sua psique, a energia que você consome no mundo, que não são coisas individuais, são coisas em transformação, em que vão agregando a uma espécie de invólucro, também provisório, transitório, que dá vazão para essa visão de mundo, que dá vazão para essa linguagem, que dá vazão para essa ideia ou qualquer outra coisa, mas é uma coisa composta, uma coisa composta da natureza como um todo, é uma coisa composta do universo, é uma coisa que advém das relações, e você não está isolado de maneira alguma. Para você poder dar a criação sobre qualquer outras coisas, você sempre está, não necessariamente amarrado, mas sempre está sustentado, sustentado por uma amplitude maior nesse sentido. Toda bagagem que a gente adquire é uma bagagem de relação humana, ou uma bagagem de relação ambiental, enfim, de sobrevivência também, mas é uma bagagem que a gente compartilha. A gente pode ser um pouco mais generoso e compartilhar com um pouco mais de facilidade, ou a gente pode ser um pouco mais egoísta e escolher quando compartilhar, o que compartilhar, ou como compartilhar, regrar o modo de compartilhar as coisas, mas de um modo ou de outro a gente vai estar compartilhando. E quando a gente morre, esse que também voltou naquele assunto de deixar vídeos mais longos, esse aqui, por exemplo, está com 15 minutos, 16 agora, quase 16, o quanto a gente desaparece, o que sobra, porque biologicamente a gente volta à dinâmica de pluralidade, a gente perde todos os componentes organizados e organiza em múltiplas formas diversas, em outras múltiplas vidas ou não vidas, que a nossa inorganicidade e organicidade se transformam em outras coisas. E as ideias também, elas, uma vez que, por exemplo, tem uma teoria, só para dizer que, por exemplo, Platão ou Aristóteles, como eu sou estudante de filosofia, ou era, não sei, eu formei, mas enfim, eles não existem mais. O que existe de Platão e Aristóteles é uma releitura feita inúmeras vezes, por inúmeras pessoas que reviveram de inúmeras formas Platão e Aristóteles. Tudo a essência de Platão e Aristóteles está na coletividade da leitura, que é transmitida através do tempo e da história humana, que o retoma, o relê, o ressignifica, o rematerializa e o realiza, transforma ele em realidade novamente. Agora, não tem mais a ideia original, como é que você sabe qual era a original, porque nunca teve um original de fato. Ele era um contexto, um contexto que desfragmentou-se, foi reconstruído inúmeras e inúmeras vezes, com a tentativa de reificação de um significado único, um significado constante, um significado de, enfim, de essência mesmo, um significado para você ter algo palpável, que seria o que você chamaria de Platão ou de qualquer outra pessoa. Mas tudo o que essa pessoa foi já não era uma pessoa, era uma coletividade, mesmo que uma coletividade social. Ela estava inserida no contexto social, e após esse contexto social, ela se desfragmentou, porque ela estava em transformação de acordo com a vida dela, ela nunca foi una nesse sentido, não tem uma unidade plena. Aí, após a desfragmentação completa da pessoa, que sobra são as ideias, que são apegos por outras pessoas que não são unas, são contidas em certos recipientes, que são os conceitos, a teórica, a vida, a episteme dessa pessoa, toda a produção que ela teve, no caso a gente está falando do Platão, ou do Aristóteles, ou qualquer outro filósofo, isso tem uma tentativa de proteção para que ele se mantenha, uma estabilidade de conhecimento, para que esse conhecimento seja transmitido no máximo possível de permanência. Mas não permanece, elas se materializam a cada segundo, se materializam a cada instante. Qual é a origem? Por exemplo, uma coisa bizarra, que a gente pensa, ah, não, é extremamente importante e válido, e o valor do conhecimento da episteme é essencial para a cultura humana. Mas sério, minha mãe não conhece Platão e Aristóteles, a minha tia nunca deve ter lido nada, e elas vivem plenamente a vida delas. Outros seres vivos também não conhecem Platão e Aristóteles, outros planetas não conhecem Platão e Aristóteles. Inúmeras pessoas não estudam. Quando você pensa em todos os livros que existem no mundo, quantos livros você vai ler, quantas músicas você vai ouvir, ou quanto, enfim, tem uma parcela de limite onde você pode absorver as coisas. E por incrível que pareça, o essencial da vida não é você saber tudo, ou ter tudo, ou seu controle. É você interagir de maneira digna com aquilo que está ao seu redor. E entender que a diversidade é impossível de ser alcançada e ser dominada. Ela é diversa demais, é ampla demais, é infinita demais. E tudo bem você não saber matemática, ou você não ser médico, ou você não conhecer filosofia, ou você não conhecer todos os filmes, ou todas as séries, ou qualquer outra coisa, sabe? Faz parte da vida. Faz parte da nossa constituição como ser transitório também. A gente vai entrar num processo de decadência posteriormente. A gente está sempre evoluindo, se transformando, se diversificando, se adaptando e decaindo. E não tem como fugir disso. É um processo natural, biológico ou não. Isso acontece em toda instância do universo. A gente é processo, a gente faz parte disso. E é isso. Como é que eu vou falar que a pessoa tem que estudar cultura, a pessoa tem que ter todo um arcabouço para ela ser alguma coisa, para ela ter um valor. Como assim? Não. As pessoas são válidas como elas são. A gente vai ter diversos dilemas morais de interação social. Vai. A gente vai ter vários atritos. Vai. A gente sempre vai ter esse tipo de dificuldade. Mas a gente está compartilhando as dificuldades. A gente é parte do problema, a gente é parte da solução. A gente sempre vai estar dentro do universo complexo. Assim. Entendeu? Tudo bem. A gente pode falar que é melhor que você saiba certas coisas ou que você interage de certo, certo modo. Para que a gente tenha um diálogo. O que a gente faz? A gente vai lá em escola, aprende toda a rotina, tem uma homogeneidade, um direcionamento, um afunilamento cultural, o que é normal. A diversidade, ela é, até em certo sentido, podada um pouco, porque você tem que seguir certas regras epistêmicas, de entendimento do mundo, para que as pessoas respeitem umas às outras. Isso dá uns atritos porque poda mesmo a criatividade, poda a transformação cultural. Tudo bem. É um paradigma difícil de transformar. Mas, ao mesmo tempo, não tem como dar conta de uma formação completa e um copiar-colar individual, onde todas as pessoas sejam exatamente as mesmas. Não faz sentido. Cada pessoa é única. Cada pessoa tem uma interpretação diferente da mesma coisa que ela observa. Se duas pessoas observam o mesmo objeto, são praticamente... Não tem um paradoxo nisso. São, literalmente, um e dois objetos ao mesmo tempo. É um objeto que as duas observam e são dois objetos porque as duas aprendem um objeto de modos diferentes. E infinitas pessoas observando o mesmo objeto são infinitos objetos. São infinitas perspectivas. e não tem, em amplo sentido, em sentido último, um melhor ou um pior. Uma melhor ou pior interpretação. São todas interpretações válidas sobre as coisas. A gente vai ter que estabelecer uma regra moral de relação que todas essas interpretações possam ter uma realização na realidade, uma materialização, mas não se agridam mutuamente, não se aniquilem mutuamente, não queiram guerrear para saber qual é a melhor interpretação, qual é a melhor realidade. E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma massa de realidade que a gente chama de realidade real, que é aceita por todos, que é o que a gente vive, que meio que é o senso comum, que não tem como fugir, que também não tem muito o que fazer, porque, imagina infinitas perspectivas sobre as uma coisa. Então, a gente entra no senso comum que também não dá para saber muito bem o que é. Acho que em outro vídeo eu debato um pouco sobre o senso comum e senso particular, porque eu tenho uma teoria sobre isso. Mas é... Enfim, é muito complicado de estabelecer um lastro único e podar a possibilidade de transformação das ideias nas pessoas. É isso. Tem até uma parte, só para fechar o vídeo com uma referência, tem um anime chamado Fruit Basket, no episódio 11, Fruit Basket que foi reeditado, foi reanimado, ele está sendo um novo anime, tem dois animes, tem um antigo e tem um novo. Esse novo que está saindo agora, no episódio 11, tem um personagem dele que é o Momiji, que chega aqui que fala, acho que foi uma das minhas inspirações indiretas para fazer esse conto, aliás, que ele chega e fala, tem um conto de um viajante que era um viajante considerado o mais tolo, o mais idiota dos viajantes, porque ao mesmo tempo que ele viajava, ele gostava de ajudar, ele era muito solidário, gostava de ajudar os outros e as pessoas enganavam ele, porque ele era idiota porque era enganado, no caso. E as pessoas chegavam e falavam, ah, preciso de tal coisa, sua, ele possui tal coisa, ele vai dar a coisa, tranquilamente, você precisa, você merece, você precisa, por exemplo, de dinheiro? Pegue o meu dinheiro, você precisa das minhas roupas? Pegue as minhas roupas, até o ponto onde ele não tem mais nada, ele fica despido, ele fica completamente, só tem o seu próprio corpo. Ele deu, todas as pessoas usaram ele, abusaram dele, em certo sentido, porque elas não necessariamente tinham essa necessidade, mas ele era uma pessoa generosa, então ele foi sendo consumido, pela sua generalizade, e ele chega num ponto onde ele chega para uma floresta demoníaca, e os demônios eles querem o próprio corpo dele, e ele fala, não tem problema, peguem o meu corpo, peguem o meu braço, peguem aqui, minha perna, peguem tudo, aí o último demônio, a dinâmica dos demônios é a mesma dos aldeões que encontrarem no percurso dele, só que no caso eles pegam o corpo dele, aí chega num ponto, e é muito triste o fim da história, mas chega num ponto onde ele só tem a cabeça dele, e um do último demônio pega os olhos dele, embora, e ele fica cego, ele fica lá, ele está vivo, não é só de cabeça, só que cabeça não tem mais corpo, mas aí ele pega os olhos dele, aí o demônio chegou, te dou um agradecimento por você ter me cedido algo que eu precisava, ele não sabe, ele dá um pedaço de papel para o viajante, o viajante não pode mais ler o papel, o papel é até escrito idiota, que você me deu de graça, você se vascou, você se perdeu tudo, e eu estou te usando, e o viajante não consegue ler, mas ele se sente tão emocionado, tão feliz por ter tido uma retribuição, por ter sido reconhecido, por ter dado algo para ele, em vez de tirar algo dele, mesmo que seja algo que é uma zombaria, é um modo de denegrir ainda mais o coitado do viajante, ele morre extremamente feliz, ele morre literalmente ali, extremamente feliz, porque ele foi, em certo sentido, amado, servido abraçado pela sociedade, é um ponto tristíssimo, e está nesse episódio desse anime, no minuto, acho que é 7h40 do anime, mais ou menos, no episódio 11, quem quiser ver esse anime, é muito bom esse anime, é um anime que eu recomendo muito, sim, de coração, o Frit Basket é um bom shoujo, é um anime muito legal, mangá também é muito legal, mas enfim, eu acho que fui inspirado indiretamente, porque eu vi isso no mangá anteriormente, mas depois essas coisas voltam na gente, e quando eu fiz esse conto, a pegada é próxima, a pegada é bem próxima dessa metáfora do viajante, eu acho que essa metáfora é de uma outra história que é citada no anime, eu não sei, eu não vou rastrear isso, mas ali é recontado no caso, é recontado de um outro modo, e você pega isso aí, você reconta de um outro modo, e as coisas vão se transformando, é só para você ver o quanto um conto curto de menos de meia página, quando tem meia página, dá um bom debate, dá uma boa reflexão, sabe, e o quanto eu fico grato mesmo pelas pessoas, para os desafios da Monalisa, pela leitura da Bárbara, eu vou colocar aqui o link do YouTube dela e da Bárbara também embaixo, quem quiser conversar com ela, enfim, é isso, se vocês puderem ler e vamos, enfim, produzir coletivamente, viver coletivamente, existir coletivamente e criar ficção coletivamente, acho que é isso, acho que, vou parar por aqui, obrigado por me ouvirem e até, até breve pessoal.